Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas e quero dizer para vocês que esse aqui é um site que vem ajudar vocês a aprender o ofício da pintura automotiva. Essa é a segunda parte do vídeo de lanternagem e pintura do Renault Doster, de preto nacre, tá bom? Então vocês assistiram a primeira parte, se você não assistiu, você volta lá na primeira parte, vê o link aí que está aí na descrição, você volta na primeira parte para assistir a primeira parte e depois assistir a essa parte que é a segunda, tá ok? Agora é a parte da finalização da preparação e da pintura. Vamos que vamos! Estou gostando de ver a participação de todos aí e a manifestação de carinho de todos vocês aí nos comentários, tá ok? Obrigado e vamos que vamos! E aí E assim ficou pronto. Bem, beleza. Aí as três de mão de primes aplicadas. Intervalo entre as de mãos é de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura. Agora eu vou aplicar o controle de lixamento. Para isso eu estou usando uma tinta poliéster escura que eu tenho de sobra. É somente uma névoa para poder dar o monitoramento do lixamento para a gente não tirar o primes demais. E também para a gente poder enxergar bem as imperfeições. Vamos lá. E assim ficou pronto. Pronto, beleza. Controle de lixamento aplicado. Agora eu vou deixar secar para fazer o lixamento. Vou deixar secar de um dia para o outro. Gente, se vocês tiverem tempo, não apliquem prime no mesmo dia e lixem no mesmo dia não. O prime geralmente eu aplico no dia e só lixo no outro. A não ser em casos especiais que realmente está precisando de uma urgência muito grande. Mas só que eu coloco o painel de secagem. Eu tenho um painel de secagem aqui, o Agile 3 da V8 Brasil. Tem três lâmpadas de 1000 watts, infravermelha. Então ela com 25 minutinhos seca o meu prime. Mas eu não costumo colocar não. Só que eu não preciso realmente fazer uma correriazinha. Mas eu deixo de um dia para o outro. Deixa curar bem. Então vamos lá. Vamos nessa. Beleza. Prime aplicado. Está aí. Prime aplicado. Um controle de lixamento. E olha aqui o trabalho feito no para-choque. Essa parte de cima aqui não existia, né? Na ponta do para-choque. Essa partezinha, essa aba de dentro aqui não existia. Foi aquela que eu fiz e prendi no lugar. Está alinhado relativamente bom. Está relativamente bom. Não vou dizer para vocês que ficou 100% o encaixe. Como se o para-choque fosse um para-choque novo. O encaixe de dentro fosse novo. Mas ficou assim. Vamos botar aí cerca de 90%. Ficou cerca de 90% esse alinhamento direitinho. Não ficou 100%. Se você for olhar o outro lado, você vai ver uma diferençazinha pequena. Mas não é nada daquilo que seja grotesco, não. Aqui, por exemplo, ele também tem uma abertura que legal. E essa pontinha, ela é um pouco mais para fora. Exatamente como ficou de lá. A única coisa é que lá, essa parte aqui, está um pouquinho mais aberta. Entendeu? Mas é isso aí, rapaziada. A parada é essa. É aquilo que eu falei de vocês. A gente faz o que pode para poder ajudar o proprietário a economizar. Se ele quiser realmente fazer um acabamento refinado, 100% alinhado, é só colocar um para-choque novo e um suporte de encaixe do para-choque também aqui, um suporte novo. Lembra que eu soldei aqui no lugar, coloquei no lugar a pecinha onde o para-choque é preso? Então é isso aí. É tudo uma dificuldade que a gente tem. Mas fica legal, parceiro. Quem olha, não vai dizer que tem nada ali, é normal, nada. Entendeu? Está alinhadinho. Entendeu? Então é isso aí. Vamos nessa. Vamos esperar secar aí 24 horas para fazer aí o lixamento. Vamos lá. Bem, pessoal. Agora o Prime está seco, tá? Agora eu vou começar o lixamento dele. Vou lixar primeiramente com a lixa 320, depois a 400, depois a 600. Depois faço a abertura com a 1200 nessa área aqui que não pegou o Prime, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, comecei a lixar aqui com um taco grande de meia folha, mas não deu certo não, porque essa peça é muito arredondada. Ela é curvada assim, curvada assim, depois curvada, ela tem várias curvas. Então para um taco muito grande fica ruim. Esse aqui é um tipo de peça para que o pessoal que está aí principiando na pintura automotiva é um tipo de peça que o pessoal teria muita dificuldade para fazer. Os alunos aqui do curso presencial, eles veem a dificuldade de fazer um lixamento em peças com tantas curvas assim. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, fica com marcas de lixa. A borda, a ponta do taco, essa quina do taco, ela pega nas curvas e deixa marcas. Então você precisa saber como fazer esse tipo de trabalho desse lixamento aqui para não ficar marcas, tá? Então eu vou diminuir esse taco aqui, vou usar o taco aqui de um quarto de folha, que é essezinho aqui, para poder dar continuidade. Então, deixa eu tirar o taco aqui, vou tirar o taco aqui. E aí 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 Bem pessoal, está tudo pronto agora Carro isolado, primer lixado Agora eu vou começar a fazer a aplicação de tinta Sendo que eu não vou pintar esse carro direto Eu não vou vir aplicando tinta e na sequência verniz não Eu vou aplicar a tinta Quando ela cobrir esse primer aqui e tiver o fundo todo por igual Aí eu vou correr uma lixinha 1200 E vou finalizar com as três demonzinhas de tinta E aplico o verniz, tá bom? Vamos lá E aí Vamos lá. 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 Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. ... Vamos lá. Bem rapaziada, primeira demão aplicada Agora eu vou para a segunda e última demão Agora eu vou para a segunda e última demão Agora eu vou para a segunda e última demão Bem rapaziada, pintadinho o carro Agora deixar secar para poder começar a fazer o polimento Eu fui até tarde hoje para adiantar aqui Porque eu não gosto de terminar o carro em cima da hora de entregar Eu gosto de terminar o carro antes Limpar direitinho, ficar olhando Então eu pintando hoje Por exemplo, hoje tecnicamente é uma quarta-feira Então eu vou entregar esse carro na sexta-feira Amanhã eu vou fazer o polimento Na sexta-feira eu já começo a fazer a limpeza Quando chegar no horário da tarde A hora do proprietário vir pegar o carro O carro está limpinho, está tudo no esquema Porque se a gente deixar para terminar tudo em cima da hora Pode ser que você deixe a desejar em uma coisa que outra ali Agora também tem o seguinte Eu vou estar observando como é que ficou Essa questão da tinta aqui na porta Porque ela estava na plaqueta, ela estava bem Estava legal, batendo muito bem Mas quando a gente aplica no carro Ela pode dar um outro efeito Então eu vou observar Se não ficar uma diferença muito grande Está tranquilo Agora se ficar uma diferença muito visível no olho Aí eu vou ter que correr um milho dos regros nessa porta E alongar aqui Eu fiz assim direto Por quê? Porque o carro, o serviço aqui está sendo um pouco corrido E a tinta bateu legal na plaqueta, entendeu? Então eu arrisquei Mas vamos ver no final, tá bom? Então vamos nessa aí Vou mostrar mais de perto a vocês Como é que ficou com a aplicação E já já a gente vai estar fazendo o polimento Mostrando o carro limpinho para vocês, tá bom galera? Galera, quem quiser fazer o curso comigo aí O curso online O maior curso de pintura automotiva do Brasil, tá? É só você ir na descrição que está o link aí Você que quer fazer o curso presencial Quer estar aqui comigo fazendo o curso presencial Você também vai na descrição que tem o link do site E você clica, entra no site No site tem o link do curso presencial Ou coloca aí o mouse na tela Ou o dedo na tela Vai aparecer uma bolinha com izinho Uma bolinha branquinha com izinho Você clica aí para entrar no site Lá no site tem o link do curso presencial Aí você vai saber dia, horário, local Tudo direitinho, tá bom? Todo mês tem E são 5 vaguinhas apenas por curso, tá ok? Vamos que vamos rapaziada Tamo juntos e misturados Vamos lá Aí como é que ficou a aplicação, tá vendo? A aplicação do verniz ficou espelhado, tá vendo? Pintei com a pistola da V8 Brasil, tá? Bico 1.3, tá? Bem galera, o preto desse carro É o preto nacre Preto nacre da Renault, tá? Da Renault Eu pintei o para-choque dianteiro também Mas não pude mostrar a vocês Porque como eu falo para vocês Eu tenho uma câmera só E o espaço é pequeno Então às vezes eu fico sem ângulo Mas eu fiz o trabalho também no para-choque dianteiro Pintei ele todo, tá ok? Então vamos lá Esse é o preto nacre perolizado Da Renault Doster Vamos nessa Bem rapaziada Eu quero falar um negócio com vocês Porque a galera sempre me pergunta mesmo Ah pai, qual a pistola que você pintou? Qual a pistola que você aplicou? Olha, eu apliquei a tinta Com essa pistola HVLP 8 Plus Da V8 Brasil de Bico 1.4 E apliquei o verniz com essa HVLP 14 Da V8 Brasil também Bico 1.3, tá? O Bico 1.3 Essa pistola aqui Essa 14 Modelo 14 da V8 Brasil Ela vem com o Bico 1.4 Mas você pode comprar o Bico 1.3 separado para ela Entendeu? Vende o Bico separado Eu coloquei o Bico 1.3 nela E estou aplicando o verniz com ela também Entendeu? Então o Bico 1.3, cara Deixa o verniz legal Não fica aquele laranjado grotesco Entendeu? Fica uma textura bem bacana Principalmente para você Que já dominou E a técnica da aplicação Tá ok? Então eu usei essas duas pistolas Geralmente eu aplico a tinta Com o Bico 1.4 E o verniz com o Bico 1.3 Porém A tinta PU Eu também aplico com o Bico 1.3 Tá? Falou? Só para a galerinha que fica me perguntando aí Eu já estou dando logo a ideia logo Sempre trabalhe com o Bico 1.3 para o verniz Para o seu verniz ficar mais bonito Falou? Vamos lá Bem rapaziada Carro terminado Está aí polidinho Limpinho Entendeu? Vamos ver a lateral lá Como é que ficou Bem Olha aí Como é que ficou a lateral Tá? Olha aquele amassadão Que tinha em cima Que eu tirei Agora olha ali Alinhamento do para-choque Olha o alinhamento Como é que ficou Fiz aquele pedaço Que estava faltando aí Olha lá Essa aba estava faltando um pedaço Agora está na moral Está vendo? Está alinhadinho No esquema Nem parece aquela lateral Que vocês viram no início Aquele amassadão aqui em cima Olha o vinco Como é que ficou Olha o vinco certinho Está vendo? Olha aí Olha como é que ficou aí Show de bola Pintei o para-choque traseiro também De fora a fora Entendeu? Pintei ele todinho Pintei o para-choque dianteiro também Vamos lá ver o para-choque dianteiro Então aí Pintei aquele arranhadão Que estava aí Pintei ele todo Todo no esquema Entendeu? A tinta bateu certinho Lembra quando eu falei para vocês Que eu iria talvez alongar na porta Lá? Naquela porta traseira Então não precisei Olha como é que a tinta está Aí Certinha Certinha Está na moral Pensa aí rapaziada Quem está gostando aí do canal Se inscreva Dê o seu like Sempre dê o seu like Para fortalecer Compartilhe com os amigos aí Do Facebook Das redes sociais Para que a gente possa crescer Cada vez mais Quem precisar aprender E quer aprender mais rápido Pode fazer o curso presencial comigo E também o curso online Que é o maior curso online De pintura automotiva Do Brasil Tá bom? Vamos nessa rapaziada Estamos juntos e misturados Vamos que vamos Tinta bateu Transcrição e Legendas Pedro Negri